Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1631 de hoje. Domingo 12 de junho, Dias Namorados, 12 de junho de 2011, vamos às manchetes. Na revista TV TVB, já amei muitas mulheres, quebrei a cara e achei que não fosse mais de novo. Você vai saber a respeito do ator que faz o vilão da novela Incessado do Coração, Gabriel Baranunos. Ele faz o vilão Léo, é. Aposentado, veja as três formas de aumentar o benefício. Essas são as outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuximba. Grátis, juntou, trocou, ganhou, juntando 25 selos, você ganha um lindo relógio. É a coleção exclusiva com a qualidade mundane, detalhes nas páginas 38 e 39 de o dia. Hoje tem nova cartela, compre o seu na página 46 de o dia. Vira a página e recorte o seu número 8. É. E o Jornal André Amorim começa. O Jornal André Amorim já está no ar pra você. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o governo Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 0521-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com E o site, www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Minha Dinha Cuspida Zezinho impara em frente ao cinema e vê o cartaz. Após as 23 horas, filme para maiores. E resolve entrar para assistir, mas logo apara pela segurança. Ei filho, você não pode entrar. Zezinho insiste, mas a segurança não deixava a menina entrar. E então Zezinho começava a cuspir para o alto e cair na cabeça. Aí o segurança pergunta Por que você está fazendo isso, filho? Zezinho responde Só falo se você deixar ela entrar. O segurança mantém sua palavra e não deixe o Zezinho entrar. Mas Zezinho continua repetindo, cuspindo para o alto e cair na cabeça. Cuspindo para o alto e cair na cabeça até que o segurança deixe a Zezinho entrar. Depois de Zezinho ter assistido o filme, lá vem o segurança. Ei filho, por que você estava fazendo aquilo? E o Zezinho responde É porque outro dia ele estava passando em frente ao quarto da minha irmã. E escutei ela falando pela mamãe dela. Cuspe na cabeça que entra. E não é que dá certo. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi. E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Aposentado, veja seis formas de aumentar o benefício. Tabela feita pela justiça gaúcha traz as situações em que é certa vitória do segurado contra o INSS. Guia mostra também o que é caso perdido. Detalhes na página 32 do dia. Na sessão Rio de Janeiro, entre as páginas 4 e 7, Bombeio e São Souto, oficiais torram fortuna com viagens ao exterior. Na coluna do padre Reginaldo Manzotti, na página 40, A triste realidade das drogas tem levado os nossos jovens à destruição. Nas páginas 52 e 53 do dia, Vasco faz festa para o ídolo Juninho. E depois, só empata com Figueirense. Na revista TV TVB de O Dia, na coluna de Bruna Estuto, Futuro é distante no Brasil, no quesito educação. A conta vai chegar rapidinho. Ainda na revista TVB, na coluna de Regina Rito, Tiago Martins quase levou uma surra por conta do Pitbull e Vinícius. Ainda na revista TV TVB, chamei diversas mulheres. Quebri a cara e achei que não fosse mais de novo. No Dia dos Memorados, Gabriel Brian Nunes, o vilão da TV, abre o coração. Diz que está muito bem solteiro e que Léo é mal como um sorriso no rosto. E agora, as notícias do site Ofuchico. Cujo site é o www.ofuchico.com.br Lady Gaga canta para 500 mil pessoas na Parada Gay na Itália. A cantora levou a multidão a delírio cantando na arena. A nada discreta Lady Gaga, usando pelo casu, se sentiu bem à vontade no meio de tanta gente over e colorida como seus figurinos costumam ser. Cerca de 500 mil pessoas foram este sábado, dia 11, quer dizer, ontem, né? A 11, em Roma, para participar da Europride 2011. Trata-se da Parada do Julio Gay Italiana. O evento desta vez teve a presença da cantora americana. Integrante da Associação GAM, Grupo Alternativo de Motociclistas, e do LCR, Leather Club de Roma, abriu a manifestação considerada a mais importante do gênero na Europa. A passeata começou na Praça da República e foi até a esplanada no Circo Máximo, no centro da cidade. A bela e histórica arena foi o palco da apresentação de Lady Gaga, às 9 horas da noite, hora em local. Ou, no horário de Brasília, às 4 horas da tarde. Nem precisa dizer que o público foi ao delírio com performance de Gaga. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Vocalista o chicletico Manana acha a sua guitarra. E instrumentos da banda foram encontrados em um posto de combustível. Após fazer campanha no Twitter para achar sua guitarra amarela, o vocalista do chicletico Manana, Bel Marques, contou no microblog que o instrumento já foi recuperado. Pessoas, estou muito feliz. A pessoa que pegou no nosso equipamento largou tudo em um posto de combustível. Inclusive minhas guitarras, disse. De acordo com informações do jornal Hoje, da Rede Globo, A guitarra de estimação do cantor e outros instrumentos da banda foram encontradas por um frentista em um posto de gasolina na BR-101, em Messias, Maceió, Alagoas. Ainda no Twitter, Bel adiantou que a guitarra foi achada em perfeitas condições e que nenhum dos ladrões foram presos. Bom demais! A guitarra estava em perfeitas condições. Segundo informações, vou verificar hoje em Recife. Não prendeu nenhuma das pessoas que pegou nosso equipamento. Eles deixaram tudo em um posto de combustível. O equipamento da banda foi roubado quando estava a caminho de Recife, onde o chicletico Manana se apresenta neste fim de semana. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 1631 de hoje. Domingo, Dias Namorados, dia 12 de junho de 2011. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida. A gente se vê por aí. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? A gente se vê por aí, abençoada. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.